Música Então agora nós vamos com o Múcio Santana, né, entrevistar o presidente da Câmara Municipal de Goianésia. Ele está aqui em nossos estúdios do Jornal Meganésia, aqui ao vivo pela TV Meganésia. Bom dia, Múcio. Bom dia, Denner, bom dia às pessoas que estão nos acompanhando aí. Prazer estar aqui, estreando aqui nessa entrevista com você aqui no Jornal Meganésia pela TV Meganésia. Obrigado por essa oportunidade e parabéns por essa iniciativa também. Múcio, como que estão aí os trabalhos da Câmara Municipal nesse ano de 2024? Olha, nós estamos já iniciando o segundo mês de sessões, o primeiro mês matérias produtivas de interesse da comunidade e que vão de encontro à necessidade do nosso povo. Estamos preocupados em fazer uma gestão transparente, uma gestão focada em benefício para a comunidade. Estou muito feliz, agradeço muito o apoio dos vereadores que compõem, confiaram o voto de estar presidente daquela Casa de Leis. A presidência é essa que eu tenho buscado desenvolver ela, exercer ela com muita sabedoria, com muita tranquilidade, serenidade, mas focado principalmente nos benefícios para o nosso povo. E um desses benefícios você repassou para a Prefeitura, para a Secretaria de Saúde, você fez a devolução do O10 no valor de 200 mil reais para ajudar nessa questão da dengue na cidade. Sim, nós temos uma parceria com o prefeito Leonardo, o prefeito Leonardo é um grande parceiro do poder legislativo e também o legislativo do poder executivo. E nós observamos a necessidade que nós temos de combater a dengue. A dengue está lastrada em todo o país, não só em Goianésia. E não restou outra alternativa, nós darmos as mãos junto ao prefeito Leonardo e nós repassamos 200 mil reais para o Executivo poder contratar agentes temporários para atuar no combate à dengue. Precisamos vencer essa guerra contra a dengue. É bom a gente relatar, igual eu já falei durante toda a semana passada, que a dengue não é só questão da Prefeitura, questão da Secretaria de Saúde ou das agentes de edemias. Mas também é uma obrigação de nós, moradores, começar a verificar o nosso próprio quintal. Sim, nós precisamos disso, criar uma campanha de publicidade, orientar os moradores, colocar, despertar neles a consciência de que essa responsabilidade é de todos nós. Aquele morador que tem lá no seu quintal, que às vezes é foco de criadores da dengue, ele tem que estar nos ajudando. Não pode deixar só na responsabilidade do poder público. A cidade é muito grande e se todos derem as mãos, com certeza nós estaremos combatendo esse mosquito da dengue, esse foco transmissor, essa doença que tem tirado vidas de pessoas que são infectadas com esse vírus. Então nós precisamos dar as mãos. Eu acredito que o Goianésia nunca fugiu da sua responsabilidade. O próprio povo da nossa cidade, ele é muito solícito, a nossa comunidade é muito solícita a essas demandas, a esse apego da população. Assim como foi na pandemia, todos nós respeitamos, a população deu as mãos, respeitou o distanciamento social. E agora no combate ao mosquito da dengue, você pode ter certeza que também a população estará colaborando e contribuindo para que nós possamos erradicar de vez essa epidemia, essa dengue, esse vírus que pode tirar a vida das pessoas. Teve algum outro repasse que você fez para a prefeitura, alguma outra devolução? Olha, ano passado nós totalizamos 1.123.000 que devolvemos, repassamos para a prefeitura para aplicar nos mais diversas áreas. Encontros religiosos, Goianésia Esporte Clube, são várias atividades que nós repassamos o dinheiro para a prefeitura poder estar investindo. Esse ano nós já repassamos também, além desses 200 mil para o combate à dengue, nós também já repassamos aí 120 mil reais. Foi aquele que ajudou nos convênios com as igrejas, tanto faz evangélico quanto a católica, para a realização dos retiros carnavalescos. Assim como nós também ajudamos no passar também a marcha para Jesus. Nós estamos de mãos dadas com o Executivo. São economias que é feita lá na Câmara com o apoio dos vereadores, eu quero ressaltar a importância de todos os vereadores, que eles têm assimilado muito bem as nossas medidas de contenção de despesa, de economia, para estar devolvendo para o Executivo. Então os vereadores aí de público, o nosso reconhecimento a todos eles, eu quero mencioná-los, porque são eles que me dão essa situação, essa condição. Vereador Iago Matos, vereador Cigano, vereador Edivaldo Ribeiro, vereador Ismael do Gasparino, vereador Edivan da Costa, Edilson Cabecinha, Geraldinho da Combo, Geraldo Pastel, Marcos Portilho, vereador Asalete Carrilho, vereador Paulo Henrique, vereador Fábio Denigo, vereador Baiano, vereador Ariel Osvaldo. São esses os 14 vereadores e comigo 15 que nos dão essa condição de fazermos essa economia e estarmos devolvendo esse dinheiro para que o prefeito possa aplicar em benefício para nosso povo. Quando você faz essa devolução para a prefeitura, você especifica em quem você quer que a prefeitura gaste ou você entrega e fala, não, prefeito, você pode gastar no que você quiser? Não, nós temos, legalmente, nós não podemos devolver ele carimbado. Mas o prefeito Leonardo, ele é muito solista a essas demandas e sabe da parceria que nós temos. A gente devolve, ele entra no cofre da prefeitura e a prefeitura aplica naquela demanda na qual nós estamos fazendo essa parceria com as mais diversas entidades, mais diversas atividades da prefeitura. Nós, quero ressaltar também que os brinquedos que foram distribuídos no ano passado, também a Câmara ajudou a pagar. Nós gastamos na época também, parece que 115 mil reais com a primeira dama, Eloá Meneza. Quero parabenizar a Eloá pelo excelente trabalho que tem feito, a frente da promoção social. E ela nos procurou para que fizesse essa parceria. E assim nós o fizemos. Você falou agora do Goianés Esporte Clube, né? O Goianés empatou ontem 2x2 com Vila Nova, nas quartas de final. Tem chances, condições de avançar para a semifinal do campeonato goiano e também disputar o campeonato brasileiro da Série D do próximo ano. Você já foi presidente do Goianés Esporte Clube E na última semana vocês realizaram ali uma sessão especial, um momento especial durante uma sessão ordinária para homenagear ali jogadores da categoria de base. Foram 8 os jogadores que vocês entregaram moção de aplauso. Olha, nós entendemos que também o esporte faz parte das obrigações do poder público municipal. E nós apoiamos o esporte, o Goianés Esporte Clube. Eu já fui presidente, meu avô foi fundador, o doutor Marcantoni faz uma excelente gestão. E nós entendemos que nós precisamos ajudar também, até para que nós possamos colocar os nossos jogadores pratas da casa na vitrine. Os grandes clubes não vão ver os jogadores da nossa cidade se não estiver na vitrine. Nós precisamos avançar nessas categorias, principalmente no fomento das categorias de base. Nós temos sub-3, sub-15, sub-17, sub-20. Isso eu estou falando de campo, futebol de campo. Mas nós temos também o vôlei, nós temos futebol de salão, nós temos atletismo. Enfim, nós temos uma gama enorme de atividades esportivas que nós precisamos incentivar para que os jovens possam ter um foco, aprender a disciplina e estar na vitrine. E principalmente, ontem, se eu não me engano, uma partida difícil. Eu já estava perdendo as esperanças que nós iríamos ganhar. E aí entrou lá o Prata da Casa, se eu não me engano, e acabou que fez o primeiro gol e nós conseguimos empatar no sufoco, mas empatamos. Sempre é difícil, como presidente, eu sei, quando a gente joga com o time da capital aqui, a gente joga contra o time e contra a arbitragem também. Os árbitros parecem que tem algo contra os times do interior. Então a gente tem que ganhar no campo e ganhar também da arbitragem. Mas ontem não ganhamos, mas empatamos. Mas com certeza aí, no próximo domingo aí, nós vamos ganhar do Vila. É sábado, né? No sábado, o jogo é no sábado, o Goianese. No sábado vamos ganhar do Vila lá, na casa deles mesmo lá. O Goianese é isso aí, é um time guerrido, é um time que não deixa bater. Muitas pessoas criticam o Goianese, criticam a comissão técnica. Mas é assim mesmo, eu já tenho costume com isso. Quando o time está perdendo, todo mundo critica. Quando o time está ganhando, todo mundo elogia. É do ser humano. E é bom a gente ver todos os jogos do Goianese aqui, apesar de ele não estava fazendo uma boa campanha. Ficou três jogos aí, quatro jogos sem vencer. Quase que não se classificou para essa fase final. Mas, mesmo assim, o torcedor casa cheia sempre, todos os jogos, né? Sim, nós temos aqui o pessoal que gosta do esporte. Mesmo aqueles aqui que moram na nossa cidade, são torcedores das grandes equipes, do Vila Nova, do Goiás, do Atlético. E também aqui, isso é um incentivo, a família, o pai, com a promoção, com o programa da nota fiscal, do IPTU em dia, que troca o seu ingresso por um quilo de alimento. Esse alimento retorna para a sociedade. O pai pode levar a família. Se não houvesse essa parceria com a prefeitura, ficaria difícil o pai de família levar a esposa, o trabalhador, que às vezes ganha salário mínimo, levar a esposa, dois filhos para assistir os jogos. Daí ele já compromete uma boa parcela da receita dele durante o mês. Então, a prefeitura faz esse programa, faz esse projeto com o apoio da Câmara, eu quero dizer a verdade. É com a votação enorme da Câmara de Vereadores. E isso aí é bom para a comunidade. Eu fico muito feliz quando eu vejo o governo investindo. Que seja nas mais diversas áreas. Que seja no carnaval, que seja no rodeio, que seja nos retiros carnavalescos, que seja no esporte. Mas nós precisamos investir na qualidade de vida do nosso povo. Múcio, então na semana passada vocês entregaram moção de aplausos para oito jogadores, que eram da categoria de base, e subiram ao profissional. Estão disputando o campeonato goiano pelo Goianésia no time profissional, né? Exato. A pergunta que eu te faço é o seguinte. Direto vocês estão fazendo essas homenagens, entregando a moção de aplausos para as diversas pessoas aqui da cidade. Em que momentos que a Câmara pode e entrega essas homenagens? Olha, nós temos um calendário de homenagens. Nós temos a sessão comemoração do dia do trabalho, do dia da mulher, as sessões de entregas de títulos de honraria, comenda Laurentino Martins, comenda Otávio Laje. Enfim, nós temos a série de sessões de honraria buscando reconhecer. Reconhecer as pessoas que fazem pela cidade, que já fizeram pela cidade. E esse reconhecimento parte de cada vereador. Nós teremos agora, na semana que vem, a comenda Lucinha Alves. São mulheres que se destacam na nossa cidade. Escolhida pelos vereadores, apresentada em plenária, aprovada pelos vereadores, e será entregue essa comenda Lucinha Alves. Então, são homenagens que nós devemos fazer. Nós precisamos entender que nosso município é essa conjança que tem, é o município que mais cresce no interior goiano, mas nós não podemos esquecer que lá no passado, quando aqui não tinha nada, vieram aqui aquelas pessoas que desbravaram, que prepararam esse município para colher o que nós colhemos hoje, esse reconhecimento a nível de Estado como o município que mais cresce no interior goiano. Então, nós precisamos homenagear essas pessoas. Isso é muito importante. As pessoas se sentem cada vez mais agraciadas e honradas por serem reconhecidas pelo poder público local, pelo poder legislativo local. A gente observa também que você vem fazendo um trabalho de excelência na Câmara, daqui da cidade de Goianésia, e você vem atuando de forma diferente como foi nos outros vezes que você teve a oportunidade de ser o presidente da Câmara aqui da cidade de Goianésia. Uma das coisas que você implantou e tem funcionado bem é essa aproximação da Câmara com a comunidade, inclusive com o projeto Câmara nos bairros. Olha, eu costumo dizer sempre que ninguém é bom sozinho. Lá na Câmara nós fazemos uma gestão que é bem avaliada, comprovado pelas pesquisas de opinião pública, na qual foi reconhecido pela Rádio RVC como vereador de destaque, pela Associação Goiana de Vereadores como presidente de destaque, pelo SESI Senai como vereador amigo do IEL, vereador de destaque, e esse reconhecimento nos obriga a cada vez mais avançarmos. Hoje eu sou melhor do que ontem, amanhã eu preciso melhor do que eu sou hoje. Isso no sentido de buscar melhorias. Nós precisamos estar com a mente aberta para receber as inovações, receber os novos tempos que se avizinham, que se aproximam, estar sempre em sintonia. E o Câmara dos Bairros nos permite isso. Quando nós realizamos a sessão nos bairros, ali nós queremos ouvir a comunidade. Nós queremos que a comunidade saiba como é que é feito o trabalho de vereador. Vereador é muito mais do que ficar carimbando exame, fazendo um requerimento, buscando colocar no emprego. Nós precisamos fazer leis gerais, nós precisamos zelar da nossa comunidade. Tudo passa pela Câmara Municipal. Desde o aumento do salário, desde o orçamento, passa pela Câmara Municipal. E lá nos gabinetes, nós não sabemos o que a população quer. Nós iremos realizar um agora, no sábado, no Jardim Esperança. Nós queremos ouvir a comunidade, nós queremos que a comunidade saiba quem é os vereadores, como é que os vereadores estão trabalhando. É inadmissível que em uma cidade igual a nossa, nós ainda temos pessoas que não sabem nem onde é que se localiza a Câmara. Nós temos uma grande quantidade de pessoas que não sabem onde é que é a Câmara. Quer dizer, elas não têm a obrigação de saber. Mas é o poder que está junto, de mãos dadas, com o executivo e com o judiciário, buscando a melhoria da nossa cidade. Então nós precisamos aproximar. Se o pessoal não vai até a Câmara, a Câmara estará indo até os bairros. Nós já mudamos, nós tentamos sessões no período noturno. Havia uma grande reclamação. Eu acompanho nas redes sociais, apesar de, às vezes, não interagir, eu só leio as críticas, sugestões. Passamos as sessões para o período noturno. Havia uma demanda de que o povo gostaria de participar. Fizemos, no mês de setembro do ano passado, sessões no período noturno. A população não participou. Resolvemos fazer na parte da manhã, porque na parte da manhã sobra mais tempo para a demanda e talvez para a população participar. Então nós estamos fazendo de tudo para que a população saiba quem é os vereadores, o que fazem e o que querem para o nosso município. Eu ia tocar nesse assunto agora, que é a questão da mudança de horário. Vocês tentaram à noite, como você falou aí, voltou para o período da tarde e agora fixou às oito horas da manhã, terça e quinta-feira. Vocês consideram esse horário melhor do que a tarde para as pessoas participarem ou fica mais cômodo para vocês? A verdade precisa ser dita. A população não participa, participa muito pouco, que seja de manhã, de tarde ou à noite. Eles não têm ido lá, não têm participado das sessões. Até porque também tem uso de venda das redes sociais e ela é transmitida ao vivo. Mas quando nós optamos para fazer na parte da manhã, é que muitas coisas nós teremos aí na parte da tarde para resolver, para despachar, para correr atrás de secretarias, eu acho que otimiza mais o tempo. Por mim, eu não teria dificuldade em fazer em hora nenhuma, nem à noite, nem na parte da manhã, nem na parte da tarde. Mas eu acho que na parte da manhã, com certeza, nós otimizamos o nosso tempo. Nós temos aí o resto do dia, a restante do dia, nós temos a volta de onze horas, meio-dia, às vezes vai até um, um e pouco. Mas aí nós temos até a cinco da tarde para despachar, resolver algumas coisas, principalmente aquelas de caráter de urgência. Então, eu acho que nas sessões na parte da tarde, nós só teríamos no outro dia. Nas sessões da noite, no outro dia. Então, às vezes, damos agilidade a esse processo. E a população sempre é convidada a participar, para estar por dentro de tudo o que acontece, de projetos que estão sendo votados na Câmara para serem realizados aqui na cidade de Coenésia. Mas, infelizmente, como você está falando aí, houve essas mudanças de horário, mas a comunidade não participa. Infelizmente, não participa, nós temos insistido, realizamos convites, convidamos, mas, às vezes, até também por causa do trabalho, as pessoas se dedicam muito ao trabalho, trabalham na parte da manhã, na parte da tarde, chega a noite, está cansado, quer descansar. Então, às vezes, a população tem sido omissa nisso aí. Mas nós continuaremos insistindo, divulgando as redes sociais, quero parabenizar o Meganese pela cobertura que faz lá na Câmara Municipal, levando os requerimentos, os projetos, os bastidores da Câmara para conhecimento da população. Nós continuaremos insistindo e, com certeza, logo, logo, a população estará mais interessada em buscar informações a respeito do trabalho do Legislativo. Ô, Múcio, você falou aí que as sessões começam por volta de 8, 8 e meia, tem dias que vai até às 13 horas, né? O que se deve ao alongamento tanto assim de uma sessão? É os debates acolorados lá que tem dia que você fica meio que em maus lençóis ali, né? Tentando jogar água no fogo do lado, no fogo do outro, a oposição, junto com a situação agora, está meio ferrenha na história, né? Quando eu assumi lá com o apoio de todos os vereadores, um dos compromissos que eu fiz foi de ser imparcial. Eu tenho que gerir a Câmara, conduzir as sessões de forma imparcial. E os debates, quando eles estão buscando sempre o que é bom para a cidade, debatendo ideias, projetos que estão, que está havendo até críticas quanto à gestão, eu gosto de ouvir e dar oportunidade para que tenha esse contraponto aí. Um acusa, outro defende, outro defende, outro acusa, mas sempre na busca de melhorias do projeto, daquela matéria que está em discussão. Hoje a Câmara está bem dividida, nós temos sete vereadores de situação, sete vereadores de oposição e o presidente na pessoa de mediador dos debates. Então eu preciso sempre focar nisso aí. Não posso ser parcial, eu tenho que ser isento, conduzir conforme prevê o regimento. Muitas vezes alguns não entendem o regimento, mas aí acaba o presidente que estará orientando e tomando as decisões para que o debate aconteça de forma harmoniosa, respeitosa, mas buscando interesse público comum. Isso aí cabe a mim fazer. Mas está tranquilo lá, a gente já está acostumado. O ano passado era 12 a 3, que o Léo tinha como vereador de situação. Agora já está 7 a 7? 7 a 7. 7 vereadores de oposição. Os projetos mais, digamos assim, mais encrencados, é você que vai ter que decidir, provavelmente. É. Eu peço muito aí a Deus, a sabedoria, para que eu tome, quando tiver que decidir, que eu tome a decisão certa, sempre voltado no respeito à família, respeito aos princípios cristãos, respeito, enfim, à moralidade, aos bons costumes. Mas também voltado ao interesse que atenda a maioria da comunidade. Acredito que vai chegar o momento que eu vou ter que manifestar meu voto, mas podem ter certeza que ele será pautado exatamente nisso que eu pergunto. Você hoje faz parte também da base de situação? Ou não pode falar? Não, eu sou da base do prefeito Leonardo. Eu apoiei o prefeito Leonardo para a eleição dele. Na eleição de 2020, continuo fazendo. Eu acho que eu sou... Não, deve ter mais alguns outros lá que houve uma troca muito grande. É natural, é da política, mas eu continuo firme da base do prefeito Leonardo. Tenho o prefeito Leonardo como um bom parceiro. Eu vejo que ele faz uma administração boa. A administração valoriza principalmente o servidor público. Tem uma administração pautada aí no respeito ao cidadão, não aumenta imposto. o cidadão goianesiano já está cansado desse imposto, tanto imposto. Então, ele tem mantido essa política, tem pago os funcionários pontualmente no dia 20, reconhecido os direitos conquistados por eles como quinquene, como progressões. Eu fico feliz por isso. Nós temos, sim, estamos inaugurando esse ano o novo hospital municipal. Fica pronto mesmo, o prefeito Leonardo nos garantiu que vai ser entregue para a população esse ano. Será que desafogaria o nosso hospital municipal lá, irmã Fanny Duran, já está um pouco ultrapassada, vem fazendo um puxadinho daqui, um puxadinho daqui e já não tem como atender mais a nossa população com a qualidade que precisa. Então, esse novo hospital municipal estará dando essa condição. nós deveremos entregar, quando eu falo nós, eu digo os vereadores e todos eles, porque todos votaram na criação do Hermínio Lopes e juntamente com o prefeito também deverá ser entregue essas 600 casas. Estamos, recebi hoje, que é de primeira mão, recebi aqui, nós temos grandes parceiros, nós temos, quero destacar aqui hoje a participação do deputado federal Rubens Ottoni, destinou aqui, chegou para mim hoje o comunicado, 400 mil reais para ajudar aí na saúde, nós temos outros deputados, Zé Nel, enfim, uma série de deputados que mandam recursos para nós aqui para ajudar a administração. Então, ninguém é bom sozinho, nós precisamos de parcerias, parcerias essas que nós buscamos, que servem no governo do estado, no governo federal, mas nós precisamos dessas parcerias. Isso é importante para o nosso município, nós precisamos ter a consciência de que só o município não consegue nada. Nós precisamos de parceria com o governo federal e também com o governo estadual, principalmente com o governo federal, porque lá é que está a fonte dos recursos. Você apresentou um requerimento recentemente pedindo a implantação da sinalização horizontal, delimitando aí o estacionamento em toda a extensão da Avenida Goiás e das ruas paralelas, principalmente ali no centro da cidade. Por que você apresentou esse requerimento? Nós vemos hoje que Goianésia já cresceu, se você observar, nós já temos até estacionamento privado já funcionando em algumas regiões de Goianésia. Nós precisamos delimitar isso aí para que o usuário, o comprador do comércio local possa estacionar na Avenida Goiás, possa ter ali. Hoje, uma verdade precisa ser dita. A maior parte das vagas ocupadas na Avenida Goiás são dos funcionários das lojas que chegam mais cedo e colocam o carro ali. E aí isso atrapalha no todo. Eles não pararam para entender que o cliente não para aqui na porta e vai parar na porta da outra loja lá de cima. Então a gente quer que delimite isso aí para que as pessoas possam entender que a Avenida Goiás é onde é que é permitido o estacionamento e principalmente conclamar, pedir aí aos proprietários da loja, aos servidores, aos colaboradores que deixem a Avenida Goiás para os clientes, os consumidores. Você pegar na extensão da Avenida Goiás, você tem carro que você chega lá às sete horas, você vê o carro lá na porta, às cinco horas da tarde ele ainda está lá. A gente tirou a oportunidade de alguém. Nada que não possa ser resolvido. Nós temos que equacionar isso aí. Entendemos que sim, o servidor precisa, o colaborador precisa de ter um local para guardar o carro. Mas nós precisamos equacionar isso aí. Essa delimitação acho que seria importante. O trânsito em si também tem sido alvo de muito debate durante as sessões, mudanças no trânsito, instalação de semáforos, abre e fecha a ilha, ficam aquelas mudanças e acaba tendo um debate muito louco ali na Câmara. Na verdade, o trânsito é o que mais envolve. Ele tira vidas, ele traz acidentes e determinada região quer que fecha a passagem, outra quer que abre. Então, a gente tem que estar sempre em constante movimento. Determinado comércio, se instala um lugar, quer que fecha, depois abre, coloca a rua com mão única, depois volta a mão dupla. É sempre isso. isso acontece e vai continuar acontecendo, mas sempre buscando a melhoria para dar mobilidade, o tráfego de andar, fluir com mais rapidez. Então, acho que essas mudanças aí, o Jônatas, que tem coordenado a SMT, tem feito um excelente trabalho, atenada às necessidades do povo. E acredito que muitas mudanças verão de vir para melhorar, melhorar para o usuário, melhorar para as pessoas que se locomovem em carros próprios, em motos próprios. acho que isso aí é importante. Teve mais algum projeto de autoria sua que você julga importante? Olha, nós já apresentamos ao longo da minha carreira aí, eu acho que quase mil requerimentos solicitando benefícios das mais diversas áreas para a população. Eu não conseguiria mencionar todos, mas alguns que eu menciono, por exemplo, asfaltamento da Rua 8, ligando o setor sul ao setor universitário, foi requerimento de minha autoria. instalação de câmaras de segurança foi requerimento de minha autoria. Eu quero ter uma parte aqui, eu estive reunido com o pessoal da Cúpula da Segurança Pública, o capitão Vantes, tenente-coronel comandante da Polícia Militar, como consegue. Nós estamos procurando fazer uma parceria aí. Se tudo der certo, a Câmara estará repassando para a Prefeitura e investir R$ 200 mil para que possa se instalar aqui câmaras de reconhecimento facial e aquelas câmaras de reconhecimento da placa. tem um programa específico para isso aí, que veículo furtado, o próprio programa já acusa que aquele veículo furtado está na cidade, a Prefeitura tem agilidade. A de reconhecimento facial em determinados pontos da cidade, o procurado pela Justiça vai ter um banco de dados, a Câmara identifica ele, avisa, tem um procurado ali em tal lugar, para a Polícia dar celeridade na Polícia. Estamos em um projeto, um projeto, mas acredito que vai dar certo. Eu quero ressaltar também aqui, quando você falou dos projetos de lei, hoje eu tenho um projeto que eu acho de ser uma importância, até divulguei esses dias, uma matéria de minha autoria que proíbe soltar foguetes no nosso município, aqueles com estampido. Hoje nós temos uma grande quantidade de pessoas que tem o seu pet, tem o seu animalzinho de estimação, que é pessoas, crianças, idosos acamados e foguete, além do desconforto do barulho daquele estampido, assustar os pés, acordar os recém-nascidos, pessoas que precisam, que se assustam com o foguete, pessoas acamadas, essa matéria foi de minha autoria, também está banida no nosso município. Não solta foguete com estampido aqui, pode soltar aqueles coloridos, mas sem o estampido. É uma matéria que eu acho de grande importância. Nós apresentamos matéria, projeto de lei, reconhecer na prioridade no atendimento dos órgãos públicos e bancários para portadores de fibromialgia. Nós apresentamos a lei de cotas nos concursos públicos, o mais importante é alusivo até ao Dia da Mulher, servidor comissionado não pode ter problemas com agressão à mulher na lei Maria da Penha. Se estiver indiciado pela lei Maria da Penha, não pode ser nomeado pelo prefeito. São leis que, ao longo do tempo, nós temos buscado buscado esclarecer conhecimento, até copiar de alguns municípios que têm dado certo, têm funcionado. Nós estamos apresentando esses projetos para que nós possamos melhorar sempre o nosso povo. Estou estudando um projeto de lei regulamentando o funcionamento das associações aqui, para que não ocorra desvio de finalidade, para que nós possamos ter critérios, para que seja reconhecido como utilidade pública. tem que realmente prestar um serviço de utilidade pública. Não há UERM, não há UQI, não há, digamos assim, influência de político A ou de B. Precisamos dar critérios para que elas possam ser reconhecidas como utilidade pública, mas também prestem contas para a população que é utilidade pública. Múcio, nem sempre ser presidente da Câmara é muito bom, né? 2020, por exemplo, você, o Ministério Público abriu uma investigação contra você por conta de um procedimento que eles estavam fazendo, mas nesse procedimento você foi, digamos assim, inocentado, não é isso? Aquela, foram aí, em grandes, foram manchetes aí no Estado inteiro, né? Levando o seu nome aí como na operação Coroa de Flores até que eles intitularam. às vezes as pessoas pensam que eu acho ruim falar sobre isso. Eu sou gestor público, fui gestor da Câmara em 2019, 2020, minhas contas foram aprovadas, eu estou à disposição da Justiça para responder, se eu cometi algum erro, eu estou disposto a responder, mas eu tenho o direito de me defender. Lá em 2021, eu fui preso pela posse de armas de fogo. Todo fazendeiro, quem tem a propriedade rural, aqui, eu acredito, uma grande parcela da comunidade possui uma arma de fogo para a proteção da sua família, da sua propriedade. Você nunca me viu em boteco, em lugar nenhum, com arma na cintura, com arma... Então ela ficava guardada dentro da minha casa, lá na minha propriedade rural, e eu fui preso por isso, mas já foi anulado essa questão dessa prisão, até a fiança já foi devolvida. Eu confio muito na Justiça. A Justiça e a um Ministério Público cabe investigar, tudo que é denúncia. Chegou a denúncia, você tem que investigar. Se eu não devo, eu não temo, eu estou pronto para responder por aquilo. Quando você fala nessa operação no Coroa de Flores, eu ainda não fui nem ouvido. A Justiça vai tramitar na Justiça, estarei apresentando a minha defesa, tenho certeza que a minha inocência será aprovada nos autos, será aprovada no processo. Só para a gente entender que esse da operação Coroa de Flores, ele ainda não foi julgado ainda. Não, não foi. O que você foi julgado foi na questão da posse de armas. Da posse de armas. Da posse de armas, já fui julgado, já fui inocentado nessa questão, a operação foi considerada irregular, não havia precedentes para aquela tamanha operação, daquele tamanho, daquela magnitude, mas eu tenho a consciência tranquila, tanto que eu tenho a consciência tranquila, que os próprios pares me reconheceram, me reconduziram à presidência. então estou pronto para responder, se tiver algo que eu possa acrescentar na justiça, eu estaria acrescentando, mas provarei a minha inocência nos autos. É um processo que corre em segredo de justiça, poucas pessoas têm acesso, mas muitos já me julgam e me condenam e imputam alguma pena, sem nem saber o que aconteceu, eu sei o que realmente. Eu confio muito na justiça, confio muito na serenidade do Ministério Público, que não seja usado como cabo de chicote para atingir uma pessoa por interesse alheios ao do interesse público, eu tenho certeza que no momento oportuno tudo será esclarecido. Recentemente, inclusive, o Ministério Público publicou, fez uma publicação acho que semana passada, falando desse processo que até a justiça já tinha pegado o processo para levar à frente, inclusive pedindo para que você pudesse perder o cargo público. Você já foi notificado disso? Como é que está esse procedimento? Esse procedimento do Ministério Público não tem nada a ver com essa operação de flores. Isso aqui, fizeram uma denúncia lá no Ministério Público que eu havia gastado 380 mil numa reforma de um telhado, que a bem da verdade eu gastei 38 mil reais. O Ministério Público entrou pedindo o meu afastamento enquanto o processo tramitasse, pedindo como eliminar e a justiça não entendeu, não reconheceu e não concedeu a eliminar me mantendo no cargo até porque não existe motivos para me tirar. Eu não estou criando dificuldades para nenhuma investigação, não estou coagindo testemunhas, não estou sumindo documentos. Tudo está tramitando dentro da normalidade e não há porquê. Até decisões do Supremo, do Tribunal Federal, em casos parecidos com esse meu, o Supremo manteve. Eu acho que a justiça está certa, eu não tenho dificuldade nenhuma em falar sobre esse assunto. Às vezes as pessoas acham que eu tenho, eu não tenho dificuldade nenhuma em falar sobre isso. Se aconteceu alguma coisa errada, foi involuntário. Se aconteceu, eu sou responsável pelos meus erros. Beleza. Aí a justiça, o Ministério Público, no caso, ainda está fazendo essa apuração ainda. Está, está fazendo essa e tem outras. Eu quero dizer para todo mundo que não sou só eu que respondo por improbidade. Qualquer gestor, ordenador de despesa, ele responde. o ex-deputado Renato, o deputado Renato, ex-prefeito, responde, o Jales responde, o próprio delegado doutor Marcantoni responde, o prefeito Leonardo responde, enfim. Todos os presidentes que passaram pela Câmara respondem, praticamente todos. Então, praticamente todos respondem. Então, é assim, o Ministério Público, cabe a ele apurar, investigar e oferecer a denúncia. E cabe ao investigado provar a sua inocência, quem decide a justiça com base no que é apresentado nos autos. Múcio, eu quero agradecer você pela sua participação aqui no Jornal Meganésia. Se tiver mais alguma coisa que você queira falar, aí o espaço está aberto. Olha, mais uma vez, é agradecer a confiança da população, convidar para as sessões da Câmara, que são realizadas às terças e quintas, a partir das oito horas da manhã, que também são transmitidas pelas redes sociais. Convidar, convocar o nosso povo, para que nós possamos darmos as mãos e combatermos o mosquito da dengue, eliminando o foco de criadouro, fazendo a limpeza dos terrenos baldios, do seu quintal, do terreno baldio, a Prefeitura vai ter que se responsabilizar. Por isso que vamos devolvermos 200 mil reais para que seja gasto na contratação temporária de pessoas para ajudar nesse combate ao mosquito da dengue. Vamos combater esse mosquito da dengue. É um mal muito grave e as pessoas não se atentaram para essa responsabilidade, continuam acumulando entouros, criadores do mosquito da dengue e nós precisamos eliminar isso aí, porque vai chegar o momento que ele se torna mais perigoso do que o próprio Covid. Obrigado pela oportunidade, parabéns por essa iniciativa, parabéns pelo estúdio, ficou lindo, maravilhoso. Eu quero te parabenizar, você sempre está trazendo a notícia como ela realmente é. Obrigado, continue assim e se Deus quiser, você será cada vez mais honrado por Deus nos seus projetos. Deus te abençoe a você e Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado, então, Amúcio Santana, presidente da Câmara Municipal de Goianésia. da Câmara Municipal de Goianésia. Tala Câmara Municipal de Goianésia. Música Música Legenda Adriana Zanotto